Olá a todos, estamos aqui com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Humphries, ele que vai falar conosco um pouquinho a respeito do incêndio que aconteceu ontem aqui no ecoponto do Sgaribold, situado na avenida Demetro Girardi, né Tenente? É isso mesmo, Diego, nós fomos acionados ontem à noite para atendimento dessa ocorrência, né, e aí nos deparamos com uma situação bastante complicada, né, um volume muito grande de material pegando fogo, né, aparentemente teve isso aí na área verde, né, situada logo mais abaixo do ecoponto, e agora a gente está contando aí com o apoio do SAI, da prefeitura, da cintura de desenvolvimento urbano, para conseguir, para vir aí essa situação que tanto incomoda aí os municípios da cidade. E um dos motivos desse fogo ter sido controlado rapidamente foi a ajuda de todos, né, uma participação coletiva que acabou controlando esse fogo. Sem dúvida, é fundamental nessa hora, né, a prefeitura, né, sensibilizou-se aí aos pedidos, caminhou rapidamente aí na máquina, né, e deram aí efetivamente concluir aí as ações. Obrigado, Tenente, parabéns ao grupo de bombeiros e a todos os envolvidos.